E salve meus nenos, pra quem não me conhece, sou o Chico, pra quem me conhece, eu também sou o Chico, beleza? Quero deixar bem claro aqui que eu estou vivo e vim trazer pra vocês o melhor Kled do mundo, que é brasileiro e também tá vivo, acredito, né? Pelo menos ele tava até 12 horas atrás. Enfim, esse meninão aqui, rapaziada, tem mais de 135 jogos de Kled e 76% de taxa de vitória, beleza? Vamos ver qual que é o diferencial dele. As uninhas que ele vem, ó, ele vem aqui de Conquistador, Triunfo, Lenda da Espontaneidade, Até a Morte, Foca Absoluto e Manto de Nimbus, cara, beleza? Ele sai aqui com uma Lâmina de Doran e uma Poção de Vida. Ele tá na matchupzinha ali contra a Irelia, eu acredito que, acho que talvez seja skill matchup, dá pra Irelia trocar bem se ela desviar do quê do Kled, possivelmente. Vamos ver o que ele vai aprontar aí, beleza? Apaziada, não esquece de se inscrever no canal, beleza? Vamos rumo aos 80k, não esquece também de deixar aquele likezinho maroto. Quero lembrar a vocês que eu faço live na Twitch todos os dias, twitch.tv barra Shigo, tá bom? Tem mais de 800 reais em RP, cara. Você ganha RP me assistindo, cara. Pra você entender melhor, cola lá na live que eu te explico melhor, tá bom? Se você quiser saber quando eu estiver online, só me seguir no meu Twitter, arroba ShigoCard, ou no meu Instagram, arroba ShigoMagno, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos ver o menino não jogar, cara. Vamos ver se ele vai avançar mesmo, hein? Aparentemente vai, hein? Aí, eu já... Rapaz, já fui na trocação ali com o Gabriel. Ó, o Gabriel ali fez umas trades erradas, tá vendo? Uma dica pra vocês, rapazes, se estiverem jogando no top, cara. Toma muito cuidado ao focar esses minions iniciais. Quando a matchup for desfavorável pra ti, compensa muito você, tipo, às vezes, guivar. Por exemplo, se a pressão já é do Kled, o Kled já começou a matar os minions iniciais, ele vai pegar level 2 primeiro. Então, cara, é melhor tu guivar, porque o Gabriel só perdeu vida e uma poção corrupta ali, tá ligado? Então, não vai adiantar ele tentar trocar. O que ele poderia fazer, por exemplo, é tentar ruxar desde o início. Mas como o Kled acertou o quê? Já era. Só deixa pra lá. Porque essa matchup é da Irelia, se a Irelia desviar do quê do Kled, beleza? Então, você tem que, tipo, conhecer a matchup. Que ali só, ele perdeu já duas poções de vida pra farmar três minions. Olha isso aqui, ele já perdeu duas poções de vida. Não vale a pena, tá ligado? Ó, de novo. Ok. Então, nessas situações assim, vale muito mais a pena tu só guiva e você farma debaixo da tua rio que der. Ô, tá nóis, hein? Tá difícil. Agora foi. Ó, de novo. Ele quis ir farmar de novo. Perdeu mais vida, mais vida. Tá tomando dano dos minions. Ah, mas essa turma até que foi boa. Tirou bastante vida do Kled também. Mas, ó, repara o farm dele, ó. Ele já tá sem poção, tá? Vai morrer. Aí, ó. Hum, ok. Aí, ó. Eu acho muito roubado a torre parar de focar o Kled quando ele se transforma no... Perfeito, tá aí. Ficou sem poção, ficou sem vida e ficou sem farm ainda, meninão. Ah, é. Fechou a Tiamat. Então, o que que a Irelia poderia fazer nessa match aí? Guiva. Deixa o Kled me empurrar debaixo da torre e debaixo da torre eu farmo o que der. A galera não sabe guivar, galera. Esse é um problema, hein? Ó, o Kled não tem nada a ver com isso. Afundou o crânio dele debaixo da torre, cara. Tá certo. Tô vendo aqui. Já era, hein? Um hit que? Puff! Afundado, irmão. Ô, o Kled é forte, hein? O que que vocês acham do Shigão Monoclad? Sabe o que rola? Mono não, mas acho que dá pra dar uma brincada, hein? Dá pra dar uma brincada. Bom, ainda que é um boneco que a rapaziada não pica muito, né? Dá pra dar uma brincada, hein? Não, você aperta... Ah! Ok, pegou o gol de dar barricada. Se que ele ia perder, já assurtei. Meu Deus, volta, mulher! Mulher não, volta, homem. Ou mulher, né? A gente não sabe quem é. Avançar. Pode ser qualquer coisa. Olha que safado, cara. Olha que... Hum, mas aí o Gabriel já... Gabriel suspeito. Eu falo algo de errado não está certo. Já ficou ali na... E que agora está... Ó, está perdendo todos esses minions, ó. Já era. Aquele abraço, Gabriel. Aquele abraço. Olha aí. Tudo porque o Gabriel não quis guivar os minions iniciais. Perdeu muita vida. O Cladão, que não tem nada a ver, afundou o crânio dele de novo, cara. Então agora, ó. Perdeu os minions. Ele está level 4, enquanto o Gabriel... Ou enquanto o A avançar, está 6, cara. Olha isso. E vai pegar 7, tá? Vai pegar 7. Olha lá. O Gabriel acabou de nascer. Está level 4,5, cara. O Crédão vai pegar 7 agora. O Lee 5 não é bobo nem nada. Já dominou a topside. O Gabriel nada pode fazer. Ó, agora ele está 7 já. Enquanto o Gabriel vai pegar 5. O Gabriel não vai pegar, porque morreu de novo. Olha isso, cara. Que massacre, mano. Descomunal, descomunal, descomunal. Agora, já naquele momento, eu estou assim... Olha, Chigão. O que a Irelia faz agora? Nada. Já não consegue. Não tem mais o que fazer, sacou? Como a Irelia se recupera? Não se recupera, entendeu? Não se recupera. A parada é você não deixar chegar a esse ponto. Depois que chegou a esse ponto, já era, irmão. Não tem choro nem vela. Olha que maravilha. Já estamos forçando a 4 barricadas. E olha, digo mais, hein? Posso dizer? Vou dizer, então. Ele já está com 2.700 de gold na bag, irmão. Então, cara... Vai vendo aí. Vai vendo só esse massacre. Provavelmente deve dar um Bzinho aqui agora. Por quê? Está com muito gold na bag. Já tem uma Hidra Titânica ali pronta, tá ligado? Então, tipo... Fechou a Hidra Titânica, inclusive, ó. Então, não tem porquê continuar ali forçando, sacou? Ele vai conseguir levar ali de qualquer forma daqui a pouco. Agora é hora de passar vantagem pro time. Pô, Chigão, como que passa vantagem pro time? Assim, ó. Tira o flash do ADC inimigo. Mata o suporte inimigo. A partir disso, você vai abrir uma brecha pra uma lane que estava tomando pressão. Porque, repara, o Aphelios está com 40 de farm. Enquanto o Tanquei está com 59, tá ligado? Então, se repara, tipo, uma vantagem de farm é uma vantagem de 19. Então, agora, o que você faz? Você tira o flash do Tanquei... Você tira o flash da Senna, né? Desculpa, você tirou o flash da Senna. Mandou os dois pra base, perderam tempo. Dou uma kill... Dou assistência pro meu ADC. Faço o meu ADC ainda pegar barricadas. E nego o farm pra bot lane inimiga. Enquanto isso, o meu top, que tá sufocado, nem conseguiu ainda pegar uma barricada no top. Enquanto isso, eu já passei vantagem pro meu time no bot. Matei o bot. Matei de novo, porque eu fiquei ali. Olha só. E agora uma bot lane que estava tomando pressão, não está mais tomando pressão. Então, é mais ou menos assim que você distribui vantagem. Beleza? Não é que agora, praticamente, ele já ganhou o jogo, cara. Aqui já tem a lane dele garantida. O bot agora já está garantido. A Félix está com duas kills. Está muito forte. Já faz uns dois minutos que o tankante está com 59 de farm. E agora, você vai só passeando pelo mapa e distribuindo vantagem. E pegando kills. Mas o fogo aqui não é kill. Basicamente, é tirar o inimigo do jogo. Quanto mais o inimigo ficar morto, mais ele fica sem farmar. O que faz sentido, não faz? Vamos ver aqui agora. O menino não cansa não. Já está vindo aqui pro bot de novo, hein? Deixa eu botar aqui no azul. Eita, ok. Ele não... Ó, repara. Faz três minutos que ele está no bot. Já pegou mais uma kill no tankante. Cara, eu acho que ele foi pro bot aos sete minutos, certo? O tankante estava com 59 de farm. Desde então, o tankante farmou mais quatro minions. E ele matou os caras três vezes no bot. Enquanto isso, olha a Irelinha. Coitada da Irelinha. Ela conseguiu levar só duas barricadas, cara. Aí o carro do ovo passando, rapaziada. E nessa brincadeira, ele pegou mais 2.500 de gold. E já quer dar outro gank aqui no mid. Porém, a Cassiopele está esperta. Então, cara, jogou muito bem, velho. Subiu muito bem a vantagem que ele tinha. Olha lá, o Aphelios está com 3 kills. Com muito mais gold do que o tankante. Repara, o tankante está com... Mesmo... O tankante está com 10 de farm a mais. Então, em tese, o Aphelios por ter 3 kills, ele deveria ter uns 900 de gold a mais, certo? Porém, ainda tem o gold da torre e o gold das barricadas. Então, tipo, ele está muito mais forte que o tankante. Então, graças aos ganks do Kled, ele conseguiu pegar as barricadas do bot. Já conseguiu acelerar bem o jogo. Conseguiu pegar o drag. Conseguiu matar a bot lane três vezes. Conseguiu levar agora as barricadas do mid. Conseguiu matar com o seu pé uma vez. Só na rotação. Já está ali também com o cutelão feito. Não tem erro. Já vai forçando aqui a T2 do mid. E agora que o game já está encaminhado, cara. Já está encaminhado. Basicamente, ele nem chegou a voltar para o top, né? Tipo, ele saiu do top aos sete minutos e ficou passeando pelo mapa. Só distribuiu a vantagem. Que maravilha, hein? Todo mundo dançando aí. Parece que o jogo acabou já, né? Tá, em tese acabou mesmo, né? Aí, ó. Olha isso. Todo mundo dançando, se divertindo. Nem parece que é ranked. Mas o time inimigo praticamente aceitou o jogo. Ele carregou o jogo solo. Ele botou nas costas isso aí. Opa. Tem um pouquinho de água aqui, rapaziada. Só uma aguinha, podem ficar tranquilos, beleza? Não se preocupe, não se preocupe. E agora já está indo aqui em direção às torres do inibidor. Repara, todo mundo batendo aí. Parece que não dá dano. Ele está dançando aí, tá, gente? Ai, meu. Os caras são muito bobos, cara. Holy! Vai parecer um tiro de sniper, velho. Brutal, brutal. Aí, pegou. Beleza. Vamos ali focar no cladão. Vai nascer aqui agora. Está ali com o punhal serrilhado já. Já fechou também a bota de mercúrio. Vai aqui pegando o red. Pelo menos não sou só eu que gosto do red. A gente pode ver aí que é mal de top lane, não é mesmo? E agora vai se encaminhar ali para o GG, possivelmente, já está aqui no bot. Restou o inibidor open no bot. Vamos destruí-lo. Ah, ele não está open, né? Ele vai ficar open agora. Ai! O Cassiopeia flechou aí para não deixar ele fugir, hein, cara? Será que ele consegue fazer a boa? Não. São muitos inimigos, são muitos inimigos. Rapaziada, não vai dar. Nossa senhora. Mas demorou para morrer. Ele levou um ainda, hein? Ele não levou um Nunu ainda. Meu Deus, cara. Ok. Foi um 4v1 ali bem interessante, de certa forma. Já estamos aqui agora indo rushar o arautinho. Cara, o arauto ele é muito bom. Mas em alça mais baixa a galera peca muito nisso aqui, cara. A galera faz muito, muito pouco o arauto, cara. O arauto é a melhor coisa para acelerar o jogo, cara. Melhor coisa, tá ligado? Tipo, não é drag, não. Mano, arauto. Melhor coisa. Arauto. Acelerar o jogo? Arauto. Tem vantagem? Faz arauto. Opa. Aparentemente... Ok. Cara, mano. É muito dano, velho. Que isso? Tipo, o dano do Kladan é muito surreal, cara. Eu não sei. Tipo assim, a galera não joga muito de Klad, né? Kladan não é um boneco muito popular. Mas, cara, o dano dele é uma coisa de outro mundo, velho. Outro mundo mesmo. Agora eles vão ali encaminhar para o GG. O Arauto tá ali. Vai dançar, será? Vai dançar, Arauto? Óbvio. Só no dança gatinho, né, cara? Rapaziada, então é isso mesmo. Sem tirar nem pôr, cara. Tá aí pra vocês o melhor Klad do mundo. E ele é brasileiro, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, por favor, não esqueçam de deixar aquele like marotíssimo. Não esquece de se inscrever no canal. E deem sugestões de quem vocês querem ver aqui. Fechou? Tamo junto, meus lindos. E os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão. Tchau.